Tem banheiro, área de lazer, estacionamento, paramos aqui na próxima praia, vamos descobrir qual é o nome dela aqui, ah, essa é a Pelican Beach, praia do Pelicano, olha lá, lá, Pelican, olha lá, Pelican. E o próximo vídeo aqui, vamos contar com o Colon, olha lá, Pelican Beach, praia do Pelican inmateira, olha lá, vem aqui, olha lá, vem aqui, olha lá, vem aqui, olha lá. Ai Zaque, não, 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 ai ai ai, é um pelicolo, não é? É gaios, mano. Pior que tem, tem uma vaga para carro elétrico aqui, ó. E a gente só vai mostrar rapidinho aqui, né? Ah, é. Vou mostrar aqui essa área de lazer maravilhosa. Com os banheiros aqui. Bebe água, vem cá. Bebe. Sim, tem a fonte ali, ó, pra enxergar a vinha. Água boa, hein? Água gelada e boa. Aham, outro mundo aqui. E é isso aqui que é uma infraestrutura pra praia. Vou mostrar ali, ó, na sua mosquera. É, na sua mosquera aqui, ó. Tomada. Tomada. É um chinope. É um chinope. É, e não é de hoje, né, que tem? Não, é de emissões 71, na verdade. Tem banheiro, tem alho de churrasco. Aqui, ó, vou mostrar aqui do lado, aqui, ó, tem um parquinho aqui, ó, pras crianças. É muito legal. É bonito demais, né? Pra usar a requerição. Sim, tem uma, sim, né? Tem uma, ali é pra fazer churrasco também, ó. Ah, mas aquilo lá é maior, aquilo lá, aquilo lá também é maior. Sim. O livro que a gente encontrou no banco deveria ser dessa caixinha aqui, ó. É, a pessoa deveria ter botado aqui, ó, pra desligar na mulher. Exato. Uma caixinha de livro. É, e tem a quadra de vooia. Quadra de vooia 2. Sim, chuveirinho, bonitinho. Sim, ponte com água geladinha. Gelado. Sim, então, gente, essa praia aqui que a gente mostrou toda essa infraestrutura maravilhosa. A Pelican Beach. E esses painéis aí são solares. Mantenho toda a infraestrutura aqui. Você sabe como cobertura que você sabe. É. Você sabe como cobertura. Você sabe como cobertura que você sabe. Você sabe como cobertura que você sabe.